Já parou para pensar no poder dessa telinha por onde você me assiste? Com um só clique você sabe de tudo o que tem acontecido nas notícias, na sua família, no seu time de futebol. Mas e na sua cidade? Quando a gente fala de poder público, comunicação é muito mais do que publicidade. Uma comunicação eficiente nos municípios cria mais transparência e aumenta o conhecimento das ações da prefeitura. É um direito das populações. E quando a cidade tem esse olhar para a comunicação, constroem uma comunidade melhor, mais integrada e bem informada. As prefeituras precisam buscar os meios mais eficientes de se conectar com a população. As pessoas precisam saber sobre alterações em linhas de ônibus, obras e serviços. E, acima de tudo, precisam ter espaço para manifestar suas opiniões, suas ideias e serem ouvidos. Só que em uma realidade em que celular, computador e internet banda larga não são disponíveis para todos, as prefeituras também têm o dever de criar cidades mais conectadas. Computadores em equipamentos públicos e escolas. Wi-Fi nas praças e ônibus. E investimento em mecanismos de transparência. Publicidade de informação e canais de cumprimento da lei de acesso à informação. Divulgação, conectividade e transparência são os meios por onde a comunicação ajuda a construir, em cada cidade, um Brasil melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.